Olá, espero que estejam bem. Se gostarem deste vídeo, já sabem, deixem o vosso like, comentário e subscrevam o canal. É gratuito. Muito obrigada. Nove meses depois da perda da filha Sara, Toni Carreira tem-se refugiado na sua mansão no Algarve. Junto dos filhos Miquel e David, das noras Laura Figueiredo e Carolina Carvalho e principalmente da neta Beatriz, Toni encontra na Vila Sara um local tranquilo para recuperar. Segundo faz capa a revista TV Guia desta semana, o cantor tem medo pelos filhos. Após a perda de Sara, Toni, que já se considerava o melhor amigo dos filhos, agora tem acima de tudo uma atitude protetora. Mas por mais gelador que um pai seja, nunca se consegue ter um controle absoluto sobre os filhos, ainda para mais, quando eles são adultos. A ideia de Toni Carreira é tê-los sempre por perto e afastá-los de todos os perigos que possam aparecer no caminho. Assim, segundo a TV Guia, as notícias mais recentes de uma noitada de David e Miquel no Algarve, com algumas perturbações a meio do jantar, deixou o cantor de sobreaviso. A mesma publicação garante que Toni compreende a irreverência inerente à idade, mas ao mesmo tempo lançou alertas sobre comportamentos menos adequados no futuro. Esta recomendação a David e Miquel tem fundamento, pois a última coisa que Toni quer é receber outro telefonema a dizer que alguma coisa aconteceu aos seus entes mais queridos. Este tempo de convívio na vida de Sara, com a família e principalmente com a neta Beatriz, são uma lufada de ar para Toni. Recorde-se que numa das últimas entrevistas antes da morte de Sara, que concedeu a Cristina Ferreira, o cantor disse sobrevia e passo a citar. Ela é maravilhosa, gosto tanto dela e temos brincadeiras maravilhosas os dois. A Toni Carreira e a toda a família desejamos que a partir de agora a vida lhes comece novamente a sorrir. Se gostou deste vídeo deixe o seu comentário e opinião. Muito obrigada por assistir.